Os javalis africanos são uma das presas preferidas das leoas. Não só as leoas, mas também os leopardos gostam muito da carne desse animal. Essa leoa está de olho em javalis. Leoas são as maiores caçadoras da África. Embora muitos estudos dizem que as hienas são as maiores caçadoras. Estando no primeiro ou segundo lugar, as leoas sim, são caçadoras formidáveis. A leoa sai dali, ela vai para mais perto dos javalis. Os javalis africanos, que na verdade são facocheiros, nem sempre são presas fáceis. Tem avistamentos que eles brigam com predadores. A leoa continua se aproximando das presas. Leoas são caçadoras de emboscada. Gostam de pegar as vítimas de surpresa. São esses dois aí que a leoa quer comer. Ela quer um deles. Essa espécie de porco vive fuçando a terra em busca de comida, assim como outros suínos. Parece que eles desconfiam de algo e se afastam um pouco. Uma leoa, quando está caçando, tenta ficar o mais perto possível para atacar. Finalmente, eles percebem a presença da leoa e correm. Leoas até correm bem, mas numa curta distância. Elas não correm muito atrás de uma presa numa longa distância. A especialidade mesmo de uma leoa é a emboscada. A leoa até tenta, mas os javalis correm muito e ela falha na caçada. Diz aí, gostou de ver a leoa ficando com fome? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube passa a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.